Já foi na reta final, faltavam 10, 9 jogos para acabar a temporada, aí teve a lesão do goleiro deles lá, o principal, que vinha jogando, teve um problema de joelho e, enfim, eles precisavam resolver o problema de gente, vamos dizer assim, né? Então eu estava livre, eu já não tinha mais o contrato com Curitiba e foi a solução que encaixou e, graças a Deus, deu certo aí também. É, porque, ou seja, não tinha um staff brasileiro, não tinha nada, você foi com a cara, com a coragem e o jogo lá é muito equilibrado, né? Por mais que o time esteja abaixo na tabela, todo jogo, tirando talvez agora essa temporada que foi um pouco a exceção do Persepolis, que conseguiu impor um volume de jogo diferente, mais ataque, é muito equilibrado, né? Não sei o que você fez específico, claro, obviamente parou de tapar o gol, mas um cara isoladamente, sem falar o idioma dos caras, mudar a cara do time, acho incrível, né? Pois é, foi bem especial, assim, e eu estava parado, né? Eu estava treinando à parte, depois que eu saí do Curitiba, acho que eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, parado, só treinando à parte, fazendo trabalho de academia, chegou lá, treinei duas semanas e foi para o meu primeiro jogo. E foi onde as coisas realmente aconteceram, assim, né? Porque tive total apoio, principalmente da comissão técnica, eles me abraçaram, assim, de uma forma bem especial, coisa que eu nunca encontrei aqui no Brasil, assim, né? Desde a comissão, todo o staff do clube, os jogadores em si, foi especial, assim, sabe? Onde eu me senti assim em casa, desde o primeiro momento que eu pisei lá. Então, acho que isso facilitou, facilitou para eu estar tranquilo, poder desenvolver meu papel e poder ajudar. E foram nove jogos, foram, deixa eu ver, logo de sequência foram três clean sheets seguidos, saindo como o melhor em campo. Então, eu acho que a partir dali gerou uma confiança de todo mundo, onde também eles tiveram a confiança para poder desenvolver o trabalho deles, né? Consequentemente, resolveram na frente, porque eu em si eu posso empatar o jogo, mas fazer o gol eu não faço, então... É, tem que ser muito louco, às vezes, né? Não cair um escanteiro no último lance, né? É, então, mas foi bem legal, assim, foi bem bacana, a torcida também me abraçou de uma forma espetacular. Toda hora eu me mando mensagem pedindo a minha renovação lá, enfim. Foi bem especial, bem legal mesmo. Porque, assim, a repercussão, pelo menos no Instagram que eu mantenho, e do Garcia, foi um negócio louco. Quando a gente colocou você lá em destaque, e eu sei, tipo, a gente sabe que tem três gigantes no país, de torcida de massa, mas eu não imaginava, por exemplo, do teu time uma repercussão grande, assim. É porque acho que o iraniano, ele é fanático por futebol, né? É, é muito fanático, principalmente lá o Nassarge, porque é um time muito tradicional lá, né? Não é um time considerado grande, enfim. É superestruturado como o Persepolis, o Farram, o próprio Tractor, o Estegal. Não é tão estruturado, assim, vamos dizer assim, mas tem uma torcida gigantesca. Então, é um time muito tradicional, um time muito antigo, e a cidade vive e respira o futebol, né? Então, eu acho que isso auxiliou também nesse marketing e toda essa repercussão que teve a minha ida pra lá. É, porque ir, cara, nesses times dessas outras duas cidades que você mencionou, acontece bastante. Chegar um cara pra... No momento que precisa salvar o clube, e salvar de fato, pô, você deve ter ganhado um respeito absurdo no Norte de Irã, né? Exato, exato. Foi, cara, vamos dizer assim, que foi, acho que o momento mais especial da minha carreira, assim. É, no esporte foi muito legal, foi... A torcida me abraçou muito, a partir do momento que eu assumi o gol naquele ano ali, na reta final da Série B, depois do ano seguinte também. É, mas eu acho que teve uma diferença muito grande da forma como fui abraçado lá no Irã também, sabe? As pessoas, o carinho, as crianças, enfim, idosos, tava não falando a língua, sentia no olhar deles, assim, sabe? Aquela esperança, aquele carinho que eles queriam me passar, aquele sentimento de, enfim, de poder de alguma forma me agradecer por... por eu estar fazendo o meu trabalho, assim. E realmente, sério, é uma coisa que me arrepia. No estádio, assim, foi muito bacana também, toda vez que eu entrava em campo por aquecimento, a interação com a torcida, foram momentos bem especiais, assim, que com certeza vão ficar marcados na minha vida, enfim, pro resto da minha vida. E aí